Bom dia, meu amigo vascaíno, bom dia minha amiga vascaíno, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Marcinho e estamos aqui no nosso canal no YouTube, o nosso Vasco, para mais um boletim de informações, mais um giro de informações e vamos continuar com a nossa pegada aqui de conhecendo o adversário. Isso mesmo, o adversário de logo mais às 21h30, a qual você vai poder assistir no Esporte TV, no Premiere, no PPV, às 21h30, isso mesmo, você vai poder assistir o Vasco acompanhar e nós vamos assistir um jogo entre Cruzeiro e Vasco. Esse jogo está marcado com as 21h30, como eu citei. E logo após o jogo, você é convidado para participar da nossa famosa live pós-jogo. Aqui você pode comentar, você pode dar nota para o jogador, você pode criticar o jogador, você pode elogiar se for necessário também. Ou seja, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Tamo junto? Bora lá! Então, rapaziada, se tratando de Cruzeiro e Vasco, sabemos que o Cruzeiro não está muito bem das pernas, tanto financeiramente como na tabela da Série B. Já é o segundo ano consecutivo que o Cruzeiro está patinando lá na Série B, não consegue ter um bom desempenho para poder sair e voltar para a Elite da Série B. E isso faz com que cada vez mais fique pior a situação, tanto financeira como no próprio clube. Uma por não ter aquela pressão da torcida, aquela participação também da torcida, que a torcida sempre participa quando está no estádio, impulsionando o time, não vai ter. Por outro lado, eles têm mais tranquilidade quando erram uma partida, na próxima estão em casa, não tem aquela pressão toda, alivia também, mas é bom ficar ligado. Isso serve tanto para o Cruzeiro como para o nosso próprio Vascão, que não está se encontrando no nosso reduto lá em São Januário, lá na nossa colina histórica. Ou seja, o Cruzeiro, como eu falei, já vem pelo segundo ano consecutivo na Série B, vem patinando, vai ter alguns desfalques para jogar contra o Vasco hoje à noite. Ele já vem com desfalque ali, que é do Eduardo Brock, que está com lesão na coxa esquerda, do Everton, que foi expulso diante do Operário. Para esse, podemos dizer, esse clássico, esse duelo de gigante, o técnico do Cruzeiro, Mouros, contará apenas com Ramon, Paulo e José PH, no setor defensivo. Dessa forma, provável escalação do time do Cruzeiro vai ser Fábio, José PH, Ramon, Paulo, Romo, que não é o nosso, que está afastado por Covid, suspeita de Covid, sintomas, Filipe Augusto, Matheus Barbosa, Adriano, Ariel Cabral, Bruno, José, Marcinho, que não sou eu, esse Marcinho aí não vai aprontar, porque só quem apronta sou eu, Rafael Sobbs e Ayrton. Então, essa será a provável escalação do Cruzeiro. O Vasco tem que abrir o olho, porque por mais que o Cruzeiro venha de três derrotas, um empate e uma vitória, que ocupa a 17ª colocação na Série B, o Cruzeiro está procurando se reabilitar para se afastar da zona da degola a qual ele se encontra. Então, Vascão, vamos abrir o olho, porque vai ser pedreira, todo jogo é pedreira. O Cruzeiro não é bobo, o Cruzeiro vai jogar fechadinho para tentar jogar no erro do Vasco. O Vasco, ultimamente, ele está sendo previsível para o adversário e imprevisível para a sua torcida. Mas, com a volta do nosso capitão, já botou ordem lá na casinha, naquela zaga, já voltamos a ter vitória. Apesar de, essa vitória nos mostrou que o Vasco não teve tanto domínio de posse de bola dentro de campo, dentro de casa. Na sua casa, ele não teve tanto domínio de posse de bola. O adversário teve mais oportunidade de ficar com a bola, que isso é perigoso. Sendo assim, com os donos da casa, o Vasco também tem problema. Não só o Cruzeiro, o Vasco também tem problema. O Vasco, como eu falei, ele tem afastado ali o Ramon, que se afastou ontem por suspeita de Covid. E nós já vamos para a segunda partida com o goleiro Lucão, que o Vanderlei vem afastado por Covid também. Ou seja, o Lucão está ganhando a oportunidade dele de mostrar que também está lá e merece todo o respaldo e apoio do seu time. Que na partida passada fez algumas defesas boas, saiu com domínio de posse de bola nos pés ali. Achei legal. Isso é interessante porque faz muito tempo que o Vasco não tem um goleiro que consiga jogar com os pés. E quem sabe esse guri lá para o ano que vem, na Série A, se Deus quiser, o Vasco vai estar lá. E já consegue até lançar ele como titular e nós já temos um goleiro mais novo e com mais disposição. Não criticando o Vanderlei, jamais. Mas o Vasco precisa de se renovar. Provável escalação do Vasco. Lucão no gol. Zeca. Hernando. Leandro Castanho, nosso grande xilifão. Riquelme, como o Romulo está afastado, poderá entrar o Michel no lugar dele. Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, MT, Morato e Germancano. Nossa máquina de gol. Quem sabe amanhã ele vai abrir, vai fazer três. Bora lá. Os números aqui, visualizando os números por cima. O Cruzeiro não vem bem, muito bem assim das pernas. Ele está tomando tanto gol, ele está fazendo poucos gols. Mas ele tem uma média de gols feitos de 1,2. Gol por partida. Então toda partida ele faz um golzinho. E está tomando quase dois gols por partida. Uma média de 1,8. Nessas cinco partidas que tivemos, o Cruzeiro conseguiu fazer seis gols. E o Vasco tomou nove gols. Isso nos dá aí uma matemática de que o Cruzeiro está batendo cabeça. Todo jogo ele está sendo um ou outro expulso ali. Porque já estão jogando também, estão jogando mais no desespero. Mais ali no tempo sair dessa situação, sob pressão. Ou seja, não está nada fácil a vida dos cruzeirenses. E a nossa, do Vascão, também não está nada fácil. Financeiramente a gente sabe que o Vasco vem sofrendo com algumas penhoras. Mas está conseguindo se safar, está conseguindo girar. E o que nós precisamos é caminhar uma sequência de vitória para sair logo desse marasma de azar. O Vasco tem que se preparar bem. Porque nós temos mais praticamente um mês para se preparar para o nosso desafio da Copa do Brasil. Essa série B, ela pode ser esse preparo, esse jogo de amanhã já é um jogo que não é padrão para se tirar de referência com o São Paulo. Porém, o Vasco tem que encarar como se fosse o São Paulo e jogar para cima e jogar igual a gigante como é. Beleza? Então, rapaziada, agradeço aí a sua visualização. Deixa aí o seu like aí, se inscreva aí, ative o sininho. E fique ligado, fique ligado aí no nosso pós-jogo. Participa. Daqui a pouco você aí pode ser convidado para estar aqui ao vivo com nós, num pós-jogo aí, comentando o jogo. Falando aí o que você visualizou da partida. Beleza? Tenha um bom dia aí. Fique com Deus. Tamo junto. Acho que não tem que ter mimimi.